Oi gente e Gabi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês Sim, sim, é uma despedida, é uma despedida porque vocês sabem, tudo na vida tem despedidas e é isso aí Bom galera, esse vídeo aqui é um dos mais especiais pra mim porque tem muita coisa legal que eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar agora porque é uma despedida Bom, vocês sabem que algumas semanas atrás eu ganhei um PC novo e eu... mano, eu preciso mostrar isso pra vocês Oi PC novo, oi PC novo Ele mesmo É meu PC novo, galera, chegou um tempo atrás porque vocês... mano, eu tava irritada, eu tava, mano, extremamente... Com o lag que tava tendo nos vídeos e os vídeos... vocês não tem noção do ódio que era pra eu editar um vídeo, galera Porque foi um dos motivos do plano separado ter terminado Porque simplesmente eu não conseguia abrir tudo que eu tinha que abrir no editor pra depois pensar em editar Então esse foi o motivo do PC novo, então eu vou fazer nesse vídeo uma despedida Sim, é isso aí PCzinho querido do meu coração, você foi muito importante pra mim, você sabe disso Mas toda a vida tem, né, coisas ruins, coisas boas Você foi bom enquanto durou Então eu espero que você entenda, né, mas... Tchau Meu celular ficou preso Tudo bem, tudo bem, não é uma total despedida porque eu ainda vou continuar usando ele quando eu for viajar Então fica aí, queridozinho, não pode ir embora não Nossa, Bibi, por que você tá gravando esse vídeo de óculos e com essa camiseta... Porque, galera, chegou essa semana os produtos que a New Dress me enviou Sim, a New Dress é uma loja que é muito fera, eu achei os produtos dele muito daora e, tipo, muito barato E eu sempre tive meio receio de comprar coisa pra internet Mas eu decidi arriscar e eu vi que realmente é seguro, sabe Você paga e realmente chega, cara, realmente chega Então eu queria compartilhar essa notícia com vocês Eu vou deixar o site da New Dress na descrição Eles me deram esse óculos Essa blusinha aqui, mano, olha essa blusa, velho Também me deram essa mochila e também outra camiseta, só que, né Pessoa ansiosa usa antes da hora e acaba aqui na hora que eu vou gravar o vídeo Tá lá vendo Mas eu amei muitos produtos, muito obrigada, New Dress, por me enviar E é isso aí, galera Passem no site dele na descrição e ver como que é que é bem fera Bom, galera, mas não é só isso que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo Temos várias coisas, muitas coisas legais Então vamos começar a falar Então, galera, eu queria dizer que realmente é um recomeço do canal Porque vão trazer coisas muito mais legais, muito bem estruturadas Séries novas e coisas diferentes Então eu espero que vocês realmente gostem E eu vou falar agora as séries que estão pela frente Os mini games novos e tudo mais Primeiramente eu quero mostrar pra vocês que eu comprei esse livro aqui O Destrou-se Diário 2 E eu quero perguntar pra vocês se vocês querem uma série no canal Deus Destruindo o Diário Então, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou querer saber bastante a opinião de vocês O Jogando e Rimando vai voltar Sim, pra quem não sabe, o Jogando e Rimando é... Eu jogo uma partida de qualquer mini game no Minecraft E eu improviso uma rima E o primeiro tá com quase 300 mil views Eu fiquei muito feliz Então eu espero que vocês curtam o Jogando e Rimando 2 Que já está chegando aí no canal E se vocês quiserem eu trago mais tranquilo Pulando sem parar vai voltar Teremos também uma série com o Ítalo Que está aí sendo construída Também temos a Briga de Mulher PVP no M&B Aquela série musical também Eu vou continuar compondo as músicas de qualquer... Qualquer... Mano, qualquer tema que vocês quiserem Eu vou fazer uma música Também vamos ter uma série Modpack com outros youtubers E temos os mini games, né? Que tem o Caça-Bandeira Batalha das Toys O Bingo Hardcore Que vai vir pela frente Lucky Games E também o Lucky Block Vem ver que é uma série que eu trazia bastante no canal antigamente E eu parei Eu não sei porquê Mas eu vou voltar Então temos várias séries ainda sendo construídas e tudo mais Se vocês tiverem ideias pra mini games Pode me falar E também, cara Uma notícia muito da hora Eu e a Coelho estamos montando um servidor de mini games Não vamos deixar ainda o IP Não vamos deixar nada disso Só pra deixar avisado É pro operato original Não sabemos a versão certinha ainda Mas é de mini games Vocês sabem que eu sou muito rígida com essas coisas de mini games E que eu e a Coelho estamos se dando muito bem no servidor E, cara, vai ser um servidor muito fera Então fiquem ligados aí Que logo menos vai ter aí o lançamento do servidor Então é isso, galera Eu quero que vocês deixem, por favor, nos comentários Se vocês querem que eu faça série de Destruir esses diários E também, ó Dessa vez prometido, cara Eu vou voltar com o canal de vlog Sério Vocês sabem que, mano Eu tava em semana de prova Tinha um monte de coisa pra pensar e tudo mais E agora eu vou voltar com o canal de vlog Sim, eu vou voltar Eu vou postar lá uma vez por semana Sério Mano, prometido de dedinho aqui pra vocês Eu vou trazer, beleza Me deem ideias de tags E o que vocês querem ver no canal de vlogs E é isso aí, tranquilo Vê todos os tópicos que eu falei aqui E fala se você quer ou não quer, tranquilo Também me sigam em todas as redes sociais Que vai estar na descrição Um beijinho pra vocês e... Falou!